Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Clay, estamos de volta com o capítulo 2 do Resident Evil 2 Remake. Estamos aqui na delegacia com o Leon e o Marvin que tá ali do outro lado, deixa eu mostrar pra vocês. Você que não é inscrito nesse canal que tá chegando por aqui agora, já deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal do YouTube. E quem tiver assistindo aqui esse vídeo no YouTube, saiba que eu estou gravando ao vivo na página do Facebook. Link do canal que eu faço live e sempre vou deixar na descrição do vídeo. Também acessa aí o link do Discord, beleza? Você que quer ajudar o canal a crescer, eu já tô pedindo demais, mas não tô nem aí. O canal é meu, faço o que eu quiser. Quem quiser se tornar um super fã aí e virar um doador do canal, o link eu vou deixar na descrição, beleza? Então bora continuar aqui, capítulo 2 do Resident Evil 2 Remake. Nosso objetivo é encontrar a passagem pra isso aqui, ó. Pra gente descer. Ali. Claro, pra gente descer, né? Mas eu vou tentar pegar os negócios aqui antes de ir lá pra baixo. Meu Deus, onde é que tá as balas do negócio? Acho que tá desse lado aqui. Aqui, eu queria essas balinhas, né? Pra levar ali, né? Porque pelo menos... Nosso objetivo não é nem achar coisa pra sair dali, é tentar ficar vivo nesse jogo do capeta. Lembrando que depois que eu zerar nesse modo normal, a gente vai zerar o conclare. E aí, eu creio que já vai estar perto do lançamento do Resident Evil 3 Remake. E tá saindo vídeos aí no canal do The Beast Inside. Galera, se você não tá assistindo o The Beast Inside, dá uma passada lá. Olha as playlists aí. O jogo é de terror, muito top. Eu tô... Tem dias aí que eu jogo aquele jogo e eu não consigo dormir. Então, mas a série tá muito boa. Vamos entrar aqui, né? Filho de sangue. Aqui é a Aves 73. Prolesce no rio. Aterrissagem no RPD. Rápido. É, é essa doida aí mesmo. Oh, que diabos? A campanha da Clary eu acho mais fácil também, mas depende. Brincadeira um negócio desse, né, velho? Vamos embora. Só vamos. Mais alguma coisa? Vou pegar aqui o mapa. Tava esperando pelo grito, né, velho? A galera da live fica esperando o grito. Às vezes você sabe que vai cair, mas não tem jeito. Você toma susto. Já tem um infeliz gordo ali, já. Nada contra os gordos, viu, galera? Já fui gordinho, então... Nada contra o gordo. Mas o gordo é ruim em tomar chumbo. Eu não vou atirar na perna desse gordo. Porque tem um arrombado ali pra me matar. Morreu? Tá morrido? Morre, filhote do capeta! Morreu? Só mais uma pra testar, né? Acho que morreu. Tá morrido. Temos essa sala pra entrar. Temos aquela ali. Pra entrar nessa. Vai ter que achar os bagunhos aqui. Bora lá. Bora ler a cartinha. O teclado para o... Deixa eu ver aqui. Já morri, infeliz. O teclado para o terminal dos armários está com algumas teclas faltando. Recomendo que o responsável por essa bagunça encontre teclas sobressalentes. E conserte isso pra já. Você sabe que é você, desgraçado. Quem mais faria isso? É uma merda... Uma merda enorme dessas. Cara, o cara acusou o Leon de uma maneira que nem conhecia e nem sabia que ele ia ler essa carta. Mas ele disse que era o Leon, né? Então... É você mesmo. Ele me chamou de desgraçado atualmente, né? Então... É... 1, 0, 8... Não? 1, 0, 2, 1, 0, 3... Não. 1, 0, 6... E 1, 0, 9. 1, 0, 6... 1, 0, 9. 1, 0, 9. A gente vai ter que achar essas pecinhas daqui, né? Enquanto o Mr. Schicks não aparece. Temos uma shotgun aqui. 2, 0, 8... Tudo que é com 2 não vai dar pra abrir. Carne picada de zumbi é pouco. Eu vou moer ele e fazer um zambu aqui. 1, 0, 9. Eu errei. Eu errei um tiro, velho. Lembrando que o zumbi aqui não é um tiro pra matar o 2, não. É 50. Eu não sei. Erro da produtora. Morreu? Você tá morto, né? Lembrando que se o Nemesis correr igual o 2 original... Equipamento de pólvora aqui. Pra gente fazer alguma coisa com a pólvora. Fora, fresco. Sai daí. Não quebra nem a perna. Não tem ideia. Morreu? Morreu? Tá morrido? Só mais uma. Eita, pega. Desmembrou alguma coisa do cara ali. Bora ver o que é que tem aqui. Tem um cofre pra nós, que eu não lembro qual é a senha. A gente vai ter que procurar, achar, né? Relatório... 28 de setembro, às 2h30. Só sobrou... Só sobramos eu e mais três. Não temos armas nem munição. E os muitos conflitos exauriram... Meu Deus, que palavra difícil. Nossas mentes e corpos. Não vamos conseguir. A polícia... A policial Philip sugeriu que a gente fugisse. Pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto. Aqui embaixo. Legado da época em que a delegacia era um museu. Ou seja, essa delegacia no centro de Rayconcide era um museu. E é bem óbvio o que a gente tem que fazer aqui, né? E aí, Eliott? Quem tiver na live aí puder compartilhar, né? Fique à vontade. Primeira tarefa do dia... Primeira tarefa do novato, ou seja, que é o Leon, né? Leon Eskende. Você terá que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa. A missão é destrancar a sua mesa. Missão boa, né? A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes. Insira as letras na ordem das nossas mesas. Tem duas trancas e em cada lado da sua mesa você precisa abrir. Tem duas trancas em cada lado da sua mesa. Basicamente, a sua primeira tarefa é lembrar o nome dos seus colegas, mas você já deve ter percebido isso. Não é verdade? Boa sorte, Leon. Aliás, pode ser difícil fazer o Scott te dar uma resposta direta. Scott? Caralho, quase que eu não consigo. Scott. Pronto, Scott. Foi. Só lembrar do carinha lá do... Dos X-Men lá que dá para perceber aqui. É G... É o contrário, mas vamos. G-R-M... N... E... D... N... E... D... Ok. Fácil, fácil, fácil. Essa é a mesa do Leon, né? Galera que está assistindo a live, eu queria deixar claro que eu não posso colocar a senha. Eu tenho que achar porque eu estou gravando para o canal. Então, eu tenho que achar e falar para a galera que está assistindo o vídeo lá no canal, aonde é que está o papel que diz o lugar das senhas, beleza? Deixa eu equipar aqui. Ela já vai suportar mais bala, né? Quatro. Vou abrir uns armários aqui. É mais bala. Mais alguma coisa? Tem o cofre ali, que eu vou abrir depois. Fica quieta aí, ô zumbi. Está muito chato. Não, sobe agora não, doido. Sobe já, espera aí. Calma aí. Deixa eu ir depressa. Vou ligar a luz. Cara, essa sala ficou idêntica, mano. Idêntica, idêntica mesmo. Ficou bem idêntica. A gente vai revelar um filme ali, né? Essa sala ficou idêntica ao original. Não. Combinar isso aqui. Apagar a luz. Bora revelar o filme. Uma estátua segurando o livro e um cajado. Beleza, é algum puzzle aí que a gente vai ter que fazer. Bora ligar a luz. Bora dar aquele safe maroto aqui. E bora continuar. Fica quieta aí, ô zumbi. A mulher está? A mulher está? Buguei. Jesus. Morre o zumbi, morre o zumbi, morre o zumbi, morre o zumbi. Já arranquei lá a perna. Morreu? Tem você também. Deixa a minha bala aí. Morre. Morreu? Morreu? Morreu. Eu sempre quis saber, eu sempre quis saber o que é que tem atrás dessa porta. A porta é o salão principal? Eita, eu atirei sem querer. Viado, mano. Salão principal depois dessa porta? Mas nada a ver se o salão principal está para lá. Espera aí, deixa eu ver onde eu estou. Vou ver o primeiro andar. A gente sobe a escada e vira. É, é o salão principal mesmo. Não sei se dá para ver essa porta lá pelo outro lado, né? Tudo. 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 Temos um pano ali para a gente fazer, né? Pressiona os botões para acertar, para acender a luz. Correspondente. Acenda todas para abrir o cofre. É preciso apertar os botões numa ordem específica. Se pressionar os botões fora de ordem, todas as luzes se apagarão e será preciso recomeçar tudo do início. Beleza. Simples. Não tem nada aqui. Bala de 12. Isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Bora lá. Fazer o negócio. Não. Culminar. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 E, E, E. E, 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 E. E, E, E. Pera aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma aí. Tem que decorar o bagulho Quase Ali Tá Aqui 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 Foi Simples Só decorar E tem memória fotográfica Tipo eu É um dos botões lá de baixo Eu vou voltar lá Precisa dar a senha do cadeado Por que velho Por que Me dá um motivo Por que Tem que pegar um negócio Pra abrir aqui Por que Mano Dá um motivo Eu não vou subir agora Vou descer lá Pra botar logo o negócio Caramba Por que O que é que tem um zumbi ali Dá pra combinar Essa é a vermelha A roxa Isso aqui é a roxa Né Vai nas balas de doze Vocês ficam rindo né Não é com vocês Né Você está tomando susto Aqui né Pera Só vai dar pra abrir essa Quer ver Capobro 102 208 208 Ainda não tem o 3 Michelle Ainda não tem o 3 Bom Temos 3 pólvora 6 balas de shotgun Ok Ok Isso não é 9 minutos de vídeo Então é isso aí Bom galerinha do youtube A gente vai ficando por aqui No capítulo 2 Do Resident Evil 2 Remake Você que está curtindo essa série Você que está gostando Já assenta o dedo no like Fazendo igual o Tiringa Bota pra Espraldir aí Né Tiringa Mas tamo junto Eu sou o Cleiva Ficando por aqui Não esquece de passar nos links Na descrição E acompanha nós No canal de live Na página do facebook Valeu Até a próxima E fui